Aldo Andrade da cidade de Berra Dene Batista, a importância Aldo do pacto federativo para os municípios. Berra Dene Batista vindo também observar recursos que devam chegar para o dia a dia da sociedade. Quero abraçar tudo aí da Estela Lenal, todo dia da nossa satisfação em poder participar desse importante momento. Vemos do sertão, estamos aqui na capital, acompanhar esse anúncio de recursos, de obras para o nosso estado e esperamos realmente chegar até Berra Dene Batista, precisamos de um município pequeno, pobre e que precisa do apoio do governo do estado, do governo federal. E estamos aqui para isso, para poder realmente ouvir boas notícias para a nossa cidade de Berra Dene Batista. Quais seriam as indicações prominentes que você poderia apresentar nesse momento para a cidade? Precisamos realmente de recursos para infraestrutura importante, cidade pequena, precisa desses investimentos para poder realmente tanto ter a obra como também gerar emprego, gerar renda para o município. Nesse questão de saúde também, que estamos precisando muito desse suporte, desse apoio, educação. Então, são faltas importantes, o assistencialismo social, o FPM está aí deixando todo prefeito com dor de cabeça com a dificuldade que estamos vivendo. Então, pedimos que o governo sensibilize essas causas, principalmente do município pequeno, que é onde realmente sofre com essas percas de recursos e levando essa população a passar até por necessidades. Como é que está essa questão do FPM lá no município, a sua preocupação com isso? Já que algumas cidades estão demitindo isso porque os recursos são poucos e é uma preocupação porque geralmente os municípios sobrevivem do FPM. Como é que está Berra Dene Batista com relação a isso? Com certeza, eu acho que desde o que o governo está prejudicando muito o município. Hoje, dia 10 de ontem, recebemos um FPM 32% a menos do que no mesmo período do ano passado. Aumenta-se despesa, aumenta salário de funcionário, as coisas estão aumentando e a receita é caindo. É uma matemática que não fecha. Graças a Deus tivemos um equilíbrio, uma reserva ao longo desses dois anos que realmente foi bom para os municípios, tem que ser dito. E estamos conseguindo não demitir ainda, ainda. Mas se não tiver uma reação, uma volta à normalidade do FPM, com certeza será uma realidade de todos os municípios, de demissão, cortar gastos para poder realmente manter a marca de funcionário 100%, sem atrasar os servidores efetivos e alguns contratados e também manter tudo organizado. Então, espero que o governo sensibilize as causas dos municípios, em especial os municípios pequenos. No final do ano são praticamente duas folhas, décimo terceiro. Com certeza, teve aquele 1% que foi feito no mês de junho, pagamos metade do décimo terceiro, mas temos que fechar em dezembro, pagando em dezembro e a outra metade dos encargos inerentes a toda a folha. Então, é muito dinheiro, se não tiver condições, fica difícil para a gente fechar a conta. Obrigado, Aldo, pela passo passando. Obrigado sempre pelo espaço.